Música Sabemos que todo mundo merece um momento de tranquilidade, mas como fazer isso tendo que tomar conta dos filhos, do trabalho, de casa, dos animais e de si mesmo? O único jeito é com os olhos em todos os lugares. E é isso que a câmera Easy faz por você. Com um design incompleto, você pode instalar a câmera em qualquer ambiente com internet e acompanhar através de seus dispositivos móveis ou por um navegador, em qualquer horário e em qualquer lugar. E pensando sempre na sua segurança e na de sua família, a câmera Easy também conta com visão noturna, áudio integrado, um sensor de movimento e um alerta que te avisa em seu dispositivo móvel quando algo não estiver certo. Assim, você pode viajar e conferir a segurança da sua casa, assistir aquele filme enquanto está de olho nas crianças, fazer compras enquanto seus animais estão no pet shop e trabalhar enquanto mantém os olhos em tudo aquilo que também é importante para você. Livre de preocupações! E além de tudo isso, a instalação é muito simples. Com apenas três passos, você consegue visualizar a imagem. Design incompleto e fácil instalação, porque você merece uma vida mais tranquila. Submarino, os produtos que você curte e o melhor serviço da internet. A da internet. . . . .